Refletir sobre questões ambientais e promover experiências ligadas ao assunto é o objetivo da 16ª Semana do Meio Ambiente do TJPE, Mudanças Climáticas, Responsabilidade Compartilhada. A iniciativa teve sua primeira edição em 2009 e faz parte do calendário estratégico do TJPE desde 2023. Este ano, a programação teve início no dia 3 de junho e segue estendida ao mês inteiro. As atividades são realizadas nas unidades judiciárias abertas ao público, em instituições parceiras e virtualmente. São tendas para descarte de equipamentos eletroeletrônicos, maquete virtual com demonstração do gasto de energia de uma residência, feira de produtos orgânicos, excursão ambiental, palestras e cursos diversos. São parceiros do evento, Empresa Circular de Impacto Socioambiental Recicle, Neoenergia, Serviço de Tecnologia Alternativa Certa e o Comitê Ecos de Pernambuco. Na Justiça Estadual, a coordenação dos trabalhos da semana foi de responsabilidade do Núcleo de Sustentabilidade da Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica do TJPE. TJPE. Eficiência, humanização e inovação.